Se faz a diferença na vida dos paranaenses, a notícia é boa, Paraná! E saiu a licença ambiental para a construção da ponte de Guaratuba e as obras já começam no segundo semestre. Litoral tá com tudo, hein? Tá sim, lá serão investidos mais de um bilhão de reais. Também para a duplicação de rodovias de acesso às praias e a nova Orla de Matinhos. O turismo no primeiro bimestre cresceu 20% no estado, acima da média nacional, hein? Paraná tá com tudo! E como é que fala? Paraná, terra de gente que trabalha e cuida! Paraná, terra de gente que trabalha e cuida!